Olá, eu me chamo Felipe e eu sou o Master Tok Tok. Estamos aqui na minha garagem, na minha oficina, para receber algo muito especial. Uma bancada de instrumentos. Bom, eu acho que chegou. Vamos ver? Obrigado! Nossa! Nossa! Minha bancada de trabalhos nova é incrível! Vamos ver o que há dentro? 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 Bom, temos aqui as pernas da mesa Olhem essa serra circular Ela é incrível Aqui temos parafusos Pode parecer engraçado Mas isso aqui se chama porta E eles vão nos ajudar a construir a nossa bancada Olha o que a gente tem aqui também Temos até uma parafusadeira Olha Uma braçadeira Olha lá Muito bom E agora Olha o que a gente tem também Uma parafusadeira portátil Ela não é legal Aqui eu tenho todos os instrumentos que eu vou precisar Vamos começar a montar Certo Hum Muito bom Opa 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 Quem Opa Opa E assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu tenho todos os instrumentos que eu preciso, não vai faltar nada. Bom, eu realmente estou pronto para começar a trabalhar. Eu escutei bem? Eu acho que esse será o meu primeiro cliente. Parece que você quebrou sua roda, hein? Mas não se preocupe, aí a gente vai dar um jeito. Olha, está pronto para voltar para a estrada, hein? Bom, deixe seu comentário e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.